Música Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Cintia do canal Hi Cintia E o canal dela tá aqui na descrição do vídeo Tá aqui pra fazer uma maquiagem que é essa daqui Do Halloween Então vão aí deixando seu like e se inscrevendo no canal Então bora pro vídeo Música Comecei com a base Agora o corretivo Música Música Selei tudo com pó translúcido Música Fiz levemente as sobrancelhas Música E agora vamos fazer um leve contorno no nariz Música Na testa Música Abaixo da maçã do rosto Música Música Agora venho com o blush Nas maçãs Agora improvisando com o pincel de sombra Eu vou vir com o iluminador Acima das maçãs No nariz Na pontinha do nariz Música E no arco do cupido Música Agora com a pontinha de um palito E uma sombra marrom escura Eu venho fazendo leves sardinhas Música Depois com um pouco de pó Eu vou suavizando mais essas sardinhas Pra ficar um pouco mais natural Vamos começar a parte dos olhos Com uma sombra laranja Eu vou Começando a esfumar o meu côncavo Levando levemente acima do meu côncavo Mas concentrando mais Na pálpebra mesmo Música Música E vou concentrando Mais e mais A sombra laranja Na pálpebra Bem na pálpebra Porque essa é a proposta Da maquiagem Música E vamos começar Com o nosso delineado Música Delineado Prontinho Agora a gente vai começar Fazer a nossa pálpebra Inferior Vou esfumando O laranjinha Bem Música Música Concentrando mais No meio da pálpebra Música 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 Eu passei o delineador Tô em glote na linha d'água Só que o vídeo cortou E agora tô fazendo Uns tracinhos De cílios de boneca Falso Com o delineador Na pálpebra inferior Música Música Agora improvisando Com o pincel de esfumar Eu tô fazendo Na maçã Um blushzinho Com a sombra Com a sombra laranja Bem concentrado Bem Redondinho Que É uma proposta Também na maquiagem E agora tô utilizando O glow make up Da Catherine Rios Pra fazer a boca Do nosso espantalho Começo passando Só no lábio Inferior Música Passando como se fosse Um batom mesmo E no canto da boca Eu vou puxar Uns tracinhos Música E fazer Uns Três X Música Em cada tracinho Música Música A ideia é ficar parecendo Com uma boca De espantalho Costurada Música 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 Agora eu tô selando com o pó translúcido mesmo. Esse Claw Makeup. Acho melhor que utilizar a sombra preta porque o pó translúcido sela bem mais. Agora eu vou vir com o batom de fundo alaranjado no lábio superior e um pouquinho de brilho labial. E tá finalizada a nossa make. Eu vou te pegar. Tá finalizada a nossa make. Tá finalizada a nossa make. Tá finalizada a nossa make. O que é isso?